João Vitor de Manaus, João Vitor Amaral de Manaus Fala tio, sobre as motos coringas de baixa cilindrada Não vou andar na cidade, pegar uma estrada E sabendo que as binárias não trouxeram Esse ano nenhuma novidade relevante A expectativa aí da Lander Foi por água abaixo esse ano ainda E a bajagem ainda não mostrou pra que que veio Uma concessionária e tal A moto revelação Seria a NH300 João, é o seguinte A NH300 vai ser uma bela surpresa Vai ser uma moto muito bem-vinda Por quê? Mas vai depender tudo do preço Porque a Dafra Ela já gerou um hype grande Porque essa moto Ela vai chegar na mesma ficha técnica Eu digo de potência e torque Da XRE300 E com o motor refrigerado a água Excelente Eu acho que é refrigerado a água Da Next 300 Eu vou pedir desculpa se eu errei Mas eu acho que ele é refrigerado a água E um motor durável Eu digo ainda tranquilamente Mais durável do que o da XRE300 Que é um motor da SIM Esse motor 300 E vai chegar com a mesma cavalaria 24 cavalos e meio E bem mais barata Em tese Se a Dafra fizer o trabalho direitinho De casa O dever de casa A NH300 Ela vai ser Uma das melhores Um dos melhores lançamentos do ano Eu digo sem medo Vamos aguardar Sem muito hype Não vamos rypar tanto Porque Eu estou muito ansioso Eu não posso usar ansioso Porque eu não sou um cara ansioso Mas eu estou na expectativa Acho que a palavra é essa Eu estou na expectativa Eu não sou um cara ansioso Eu estou na expectativa Meu amigo Bill também A gente conversa muito Eu e o Bill O Bill está muito na expectativa Dessa moto Nós somos patrocinados Por concessionários da Afra E eu estou O Bill tem a NH190 E ele conversa comigo E ele está muito satisfeito O que vocês veem lá no canal dele Ele testando Ele satisfeito com a moto Ele é real Não é conversinha de patrocinado Nada disso não Ele ama aquela NH190 Ele está muito satisfeito E ele já falou comigo Ele disse Cara Chegando a 300 Eu vou embarcar nessa moto É o que eu estou esperando E eu estou junto com o Bill Se a Afra O motor a gente sabe que é bom Se chegar o motor Mesmo o motor da NEX300 A gente sabe que o motor é bom Mas se chegar com um preço competitivo Essa moto vai vender feito água Mas vai vender muito Vai vender para o baralho Então vamos aguardar Tá João Vamos aguardar E essa aqui é uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro